RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos realizar multiplicações polinomiais com termos negativos utilizando áreas. Mas antes disso, vamos relembrar como multiplicamos utilizando dois termos positivos. Ou seja, vamos multiplicar x mais 7 por x mais 3 utilizando o modelo de área que já vimos. Ou seja, temos um retângulo aqui e vamos tentar dividi-lo ao meio, onde este comprimento vai ser a primeira soma, ou seja, x mais 7. Com isso, este pedacinho vai ser x e este outro vai ser 7. Ou seja, todo este comprimento é igual a x mais 7. E a altura deste retângulo vai ser x, que é este pedaço, mais 3, que é este aqui. E este modelo de área nos ajuda a calcular estas multiplicações de forma separada, porque a área total do retângulo vai ser este comprimento, que é x mais 7, este x mais 7 aqui, vezes a sua altura, que é x mais 3, este x mais 3 aqui. Mas, claro, podemos dividir este retângulo maior em quatro retângulos menores. Na verdade, este retângulo é um quadrado, né? E a área dele vai ser x vezes x, que é x². A área deste retângulo vai ser 7x, ou seja, 7 vezes x. A área deste quadrado vai ser 3x, e a área deste aqui vai ser 3 vezes 7, que é igual a 21. E, se somarmos todas estas áreas, vamos ter o produto que estamos procurando, ou seja, x² mais 7x mais 3x mais 21. Esta é a área do retângulo maior. E, claro, ainda poderíamos adicionar este 7x com este 3x, tá? Mas não é o caso desta aula. Eu só queria dar uma relembrada nisso. Ok, então quando temos x mais 7, que multiplica x mais 3, fica bem fácil, porque temos comprimentos positivos. E aí vai dar uma área positiva, correto? Mas e se não fosse bem assim? Se estivéssemos lidando com números negativos, o que faríamos? Por exemplo, se agora você tiver esta multiplicação aqui, que é x menos 7, que multiplica x menos 3, será que conseguiríamos fazer do mesmo jeito? Tá, vamos lá. Pensando da mesma forma, este lado aqui, este comprimento, vai ser igual a x menos 7, correto? Geralmente não consideramos comprimentos negativos, porque isso é meio estranho, né? Mas para continuar a aula, vamos aceitar por hora. E esta altura vai ser x menos 3. Aqui, o x, que equivale a este pedacinho do retângulo. E aqui, menos 3. E se continuarmos fazendo, a área deste quadrado vai ser x², a área deste retângulo vai ser este comprimento vezes este, ou seja, menos 7 vezes x, que dá menos 7x. A área deste quadrado vai ser menos 3x. E a área deste retângulo vai ser menos 3, que multiplica menos 7, que vai ser igual a 21. E se quisermos saber a área deste retângulo maior, basta somarmos as subáreas que estão dentro dele, ou seja, x² menos 7x menos 3x mais 21. E se quisermos, ainda podemos juntar estes dois termos, e aí ficaríamos com menos 10x, né? Mas a minha pergunta é, isso faz algum sentido? Sim, faz, porque uma maneira de pensar nisso é que estamos retirando uma pequena parte de área da área total. E note que se o x for positivo, esta área aqui vai ser negativa, que está indicando que estamos subtraindo do total. E é isso que está acontecendo nesta expressão. Você pode ter um x aqui negativo, que vai te dar um produto negativo de qualquer maneira, né? Mas isso só está indicando que está retirando do total. E só para você ver que isso funciona, mesmo tendo um número negativo aqui de fato, sem o x que pode mudar, eu vou colocar um exemplo aqui onde o x é igual a 10. Se o x fosse igual a 10, teríamos um modelo de área mais ou menos assim. Aqui, 10 menos 7 e multiplicamos por 10 menos 3. Bem, pode ser que você pense, espera aí, 10 menos 7 dá 3 e 10 menos 3 dá 7. E se multiplicarmos, vamos ficar com esta área aqui igual a 21. É um bom pensamento, mas será que acontece isso de fato? Vamos lá. Esta área aqui vai ser 10 vezes 10, que vai dar 100. A área deste outro retângulo vai ser 10 vezes menos 7, que dá menos 70. Isso significa que vamos tirar 70 da área total. A área deste retângulo vai ser menos 3 vezes 10, que vai ser igual a menos 30. E menos 3 vezes menos 7 vai dar a área deste retângulo, que vai ser igual a 21. Pegamos o 100 e subtraímos do 70. Depois subtraímos o 30 e depois adicionamos o 21. 100 menos 70 dá 30. Menos 30 vai dar zero. E aí, sobra só este 21 aqui. Ou seja, bateu com aquele pensamento inicial. Você também pode pegar esta área aqui e mover para cá e subtrair da área azul. E ainda pode pegar este retângulo e colocar na vertical. E aí, você vai subtrair o resto da área azul e vai ficar somente com esta área aqui. A lição desta aula é modelos de áreas também funcionam para multiplicações de polinômios com termos negativos. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!